Música 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 E aí, Kolebra aqui, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Shoi, mais conhecido como Shoi Infelizmente Kimi e o Jon e o Songongong estão comigo Pois estou na Coreia fazendo o meu Intercâmbio, tá ligado? Estou... Um dos maiores palácios Do mundo, acredito Música 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 Pelo visto tem muita gente Hamboc E quem usa Hamboc Não precisa pagar a entrada, galera Não precisa pagar a entrada. Pra quem acompanha o Cori Rô, sabe que os Hanbok são roupas tradicionais, ou não sabe, né? Mas são roupas que são feitas em Jinju. E olha que bonito, velho! Você quer dizer que é o KINGDOM DRAMA? Sim, KINGDOM DRAMA. Sim, também eles fizeram um trama. Galera, fizeram um trama aqui, gente, um trama. Olha quanta gente lida. So many pretty people. KINGDOM? Todo mundo tem um pouco. E na Netflix tem o KINGDOM do título. O título é KINGDOM. E tem o ZOMBIE. ZOMBIE também? O título é KINGDOM. Ah, o título é KINGDOM, mas é um tipo de ZOMBIE. O título é KINGDOM. Ah, o título é KINGDOM. Sim, é assim. Eu acho que é KINGDOM. Eu me lembro do lugar. É assim. É, foi aqui mesmo, gente. Confirmado. O que é KINGDOM? Galera, eu também quero usar muito Hanbok, cara. Mas... Sinceramente... Tá muito quente. Eu vou ver aqui pra vocês. Qual é o nome do lugar. Porque... Uh... Panamun. Panamun Palace. Palácio de Panamun. Panamun Palace? Que lindo! Desculpa, não posso falar palavrão. Não posso falar palavrão. Diga pra gente, para que não se inscreva. Ah, para que não se inscreva. Ah, para que não se inscreva. Ah, para que não se inscreva. Oh, obrigado. Wow! Obrigado, cara. David, você quer ir para a minha equipe? Korebro, ele chama Korebro. Korebro? Korebro. Korebro, o que é Korebro? Korebro significa... Brother's Korean. Ok, Korebro. Ok, Korebro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uh... Minha idade é 31. Ok, então você é o Home. O Home. O Home. O Home. O Home. O Home é o irmão. O Home. Meu Home? Meu Home. Galera, olha isso aqui, que lindo. Mandar uns detalhes, velho. Aí, galera. Olha como é o dentro do palácio. Olha, olha o céu, gente. Mas é? muito louco, deixa eu sair daqui pra que a galera tem que filmar também, gente, tá bem bacana né, tem umas estátuas aqui, deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês, poxa ia ser muito legal velho, a gente pode fazer uns vídeos de tiktok aqui com o corebro, ó, uma galinha e alguns carvalhos, será que são símbolos ou signos chineses, pode ser né, não sei, posso estar viajando também, mas tem muito artefato, artefato, ai que calor, palácio de Huangmun, muito bonito, muito bonito mesmo, nossa, eu quero mostrar isso daqui aí galera, agora tem um parque aqui também, ó mano, a figarra aqui é muito alta, vou te contar, hein fiz umas mágicas, né, aqui e tipo, galera da Austrália, Turquia, Nil, vou postar esses vídeos no Instagram, tá bom gente? Então me segue no Instagram, segue o Corebreu também, segue o Mr. Empi, ok? Olá! Segue ele, ok? Ok. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Onde está o meu Instagram? Aqui? Sim. Oh, aqui. Aqui. É como uma mágica. Sim, uma mágica. É nóis. Falou! Sim, uma mágica. Sim, uma mágica.